Presidente, senhores vereadores, vereadoras, nós estamos no meio de uma pandemia. Um terço das mortes do mundo acontecem aqui no Brasil. E nós temos profissionais que deviam estar, vereador Rocaus, sendo aplaudidos por essa Câmara, pela sociedade brasileira. Profissionais de saúde, muitos que estão morrendo nesse combate, nessa guerra em defesa da vida. Senhor presidente Carlos Caiado, vereador Rafael Freitas, Valdir Brazão, Márcio Santos, eu já fui deputado federal, já fui senador, mas nunca vi um pacote tão duro contra servidores públicos em toda a minha trajetória parlamentar. E vamos ao ponto. Isso aqui não é reforma da Previdência. Não é reforma da Previdência. Não existe uma reforma da Previdência apresentada pelo governo. O que eles estão falando aqui é de redução salarial. Vereador Eliel do Carmo, eu queria que os senhores entendessem, vereador Filipe Michel, o que está acontecendo com o servidor público hoje. Primeiro, essa reforma da Previdência e esse aumento da alíquota acontecem no momento que o salário dos servidores públicos está congelado. Congelado até o final de 2021. Eu falo que o secretário de Fazenda Pedro Paulo conseguiu um feito. ele conseguiu congelar o salário dos servidores municipais antes de virar secretário. Ele foi o relator da Lei Complementar 173. O que era a Lei Complementar 173? Era a legislação que tratava sobre pandemia, transferência de recursos para estados e municípios. Pois bem, ele colocou lá um congelamento dos salários até o final de 2021. Sabe o que isso significa, vereador doutor Gilberto? Eu fiz as contas. O último reajuste dos servidores aconteceu em fevereiro de 2019. Eu fiz as contas até agora repondo a inflação da 9% e alguma coisa. Mas até o final de 2021, a perda dos servidores será de 13,62%. Perda real, redução de salário. Mas não é só isso. O então deputado Pedro Paulo colocou também lá na Lei Complementar 173 que ficava suspensos a contagem de tempo para triênio, anuênio, quinquênios e progressões. Qual o impacto disso? Depende de cada categoria de servidor. Eu sei que para alguns da Guarda Municipal, isso equivale a mais 10%. E não para por aí, Eliel. No novo regime fiscal apresentado pelo governo, Pedro Paulo amplia esse congelamento, essa suspensão em relação a triênios e anuíneos até final de 2023. Então, os senhores estão entendendo que está havendo uma redução brutal do salário dos servidores, dos profissionais de educação e dos servidores da saúde. Isso é escandaloso. votar esse aumento da alíquota de 11% para 14% significa mais uma peça de destruição da carreira dos servidores públicos. Eu chamo atenção também aos senhores que foi aprovada uma emenda constitucional 109 que diz que se a relação entre despesas e receitas das prefeituras for superior a 95%, a prefeitura pode congelar os salários. Então, os salários que estão congelados até 2021, vereador Eliel, podem ficar congelados além de 2021. Eu falo tudo isso porque há alternativas, sim. Vamos entrar no debate real. Se há uma crise fiscal, se há uma crise financeira do município do Rio de Janeiro, por que o prefeito não abre as contas? Por que a prefeitura não discute com a gente de onde pode sair o dinheiro? Eu tenho dito, vereador Marcos Braz, que eu fui ver a tabela de isenções tributárias do ISS e me surpreende. Eles querem aumentar a alíquota desse servidor de 11% para 14%. Segundo eles, vão economizar 200 milhões. 200 milhões do trabalhador mais pobre. Por que a gente não vai olhar pelo lado do andar de cima? Eu fui ver, e estou repetindo isso sempre porque eu acho escandaloso, vereadora Tânia. A senhora acredita que existe isenção tributária para administração de fundos? Cinco ou seis corretoras, Arminho Fraga, paga 2% do ISS. Sabe quanto isso significa os cofres públicos por ano? 260 milhões mais do que estão querendo economizar apertando o servidor público. É essa discussão aqui que nós temos que fazer. Se há uma crise fiscal, se há uma crise financeira, da onde tirarmos os recursos? Mas tem mais. São 260 milhões dessas corretoras, mas tem aqui de tudo. É um tema para debate. As construtoras no Rio de Janeiro pagam 3% do ISS, podiam pagar 5%. O que eu quero dizer aqui aos senhores é que nós teríamos a opção de enfrentar essa situação financeira. A opção tomada pela Prefeitura é de enfrentar a crise financeira, arrochando o servidor público, reduzindo o salário do servidor público. Essa é a verdade, senhores. Eu vou repetir aqui o número que eu falei, porque eu sei que no plenário sempre há muita dispersão. Eu estou falando pelos meus cálculos de uma redução salarial dos servidores públicos nesse próximo período, em torno de 30%. é muita coisa, pessoal. No meio de uma pandemia, que país do mundo faz isso? Nenhum país do mundo está fazendo isso. A gente tem visto que o caminho tem sido outro. Então, eu queria falar para cada vereador aqui. Olha, os servidores não estão mobilizados aqui, porque não podem, por essa situação da pandemia. Mas esse assunto está quente. Eu queria que vocês soubessem, vereador João Ricardo, que é da área da saúde, que está sempre no posto de saúde, nos hospitais, com que cara enfrentar um enfermeiro, sabendo que nós estamos reduzindo o salário desse enfermeiro em mais de 20%, 30%. Não, nós somos vereadores. Temos que ter altivez. Eu escutei alguns argumentos. Puxa, aprovaram uma emenda constitucional que impõe isso ao município. Senhores, nessa casa, já foi vereador aqui, Carlos Lacerda. E Carlos Lacerda renunciou ao cargo de vereador. Sabe por que, vereador Eliel? Porque o Senado Federal decidiu legislar sobre a lei orgânica. Ele defendeu as prerrogativas dessa casa. O que vamos fazer nós aqui? Aceitar? Ah, tem uma emenda constitucional. E os nossos poderes? As nossas prerrogativas? No Brasil, ainda há um pacto federativo. Senhores, por fim, eu falei na primeira reunião com o prefeito, eu torço para que as coisas andem bem no Rio de Janeiro, para que as coisas melhorem no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse caminho tomado pelo prefeito, pelo secretário de Fazenda, Pedro Paulo, não vão tirar o Rio de Janeiro do buraco. A gente precisava de um plano de investimentos públicos. A gente precisava de uma renda emergencial de verdade. A gente precisava de uma outra política. Eu sei que eu já falei muito isso aqui para vocês. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Além do investimento de 1,9 trilhões trilhões do Biden mandando um cheque de 1.400 dólares para as pessoas, seguro-desemprego por semana cresceu 300 dólares, outro pacote de 2,3 bilhões de dólares. Na Europa, a mesma coisa. Na China, a mesma coisa. Só aqui no Brasil nós estamos falando em ajuste fiscal, em arrocho no meio de uma pandemia. Eu apelo aqui ao que há de mais humano em cada vereador nessa casa. Eu apelo que os senhores votem pensando no enfermeiro, pensando no trabalhador da saúde que está na UPA. Vocês votem pensando nos profissionais da educação. Essa é a hora de ter independência, pessoal. Eu já vi muita gente morrer na política porque ficou de cabeça baixa para os governos de plantão. Não. Eu tenho muita confiança que esse processo está começando hoje. Vocês vão ver. Vai ter mobilização. Vai ter povo interagindo aqui dentro. E eu tenho certeza que na hora H vai prevalecer o vereador e a sua ligação com o povo. O vereador e a sua ligação com a base. não façam isso com os servidores públicos. É desumanidade. Eu falo e repeti já em especial para os trabalhadores da saúde. Na verdade, além da alíquota de 3%, é todo um pacote vereador Rocal. É todo um pacote que desmonta o Estado e desmonta o serviço público brasileiro. Senhores, estamos começando isso aqui hoje. Eu encerro essa minha fala. confesso a vocês que eu estou muito confiante. E quando eu entro na briga é porque eu estou acreditando. Eu queria, nesses dias que nós vamos ter nesse embate, conversar com cada vereador dessa casa para mostrar, explicar o porquê esse projeto é inaceitável. e dizer que nós temos caminhos. Nós podíamos suspender a votação dessa alíquota e partir primeiro para a discussão da reforma tributária. Tem uma proposta do governo. Vamos tirar dos mais ricos. Vamos tirar dos bancos. Vamos acabar com essas isenções. É o caminho mais fácil, mas também mais covarde ir para cima dos pequenos e para cima dos trabalhadores. Eu encerro só dizendo uma coisa. numa reunião que houve com o secretário de Fazenda, com os vereadores, haviam dito a todos nós que o aumento da alíquota de 14% só valeria acima do teto. Pessoal, não é verdade. Na verdade, para os inativos, o aumento da alíquota de 11% para 14% está valendo para todo mundo. Está valendo para quem ganha um salário mínimo. eu quero chamar a atenção disso. A alíquota de 14% só nos inativos é que é acima do teto, porque abaixo do teto não há contribuição. Então, senhores, vamos votar com coração, vamos votar pensando no povo, vamos votar pensando nos funcionários, heróis que estão lutando em defesa da vida do nosso país. Deus gostou. Obrigado.